Na pressão Eu bebo, tu bebe, eu danço, tu dança, eu como, ele come Eu bebo, tu bebe, eu danço, tu dança, eu como, ele come Taca na bunda no chão Na pressão, na pressão Taca na bunda no chão Na pressão, na pressão Todo mundo fazendo movimento Vai, 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 desce, não desce, não desce, não desce Vai, na pressão Na pressão, na pressão Na pressão, na pressão Pressão, pressão Que novinha é essa do baridão Na pressão, na pressão Na pressão, na pressão, na pressão Na pressão, na pressão Isso é disso, dá-me